Atenção pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só uma notícia aí de última hora onde tem um luto na praça nossa, o humorista perde a vida aos 61 anos de idade após batalha contra o câncer vejam só, o humorista que estamos falando aqui é Ivanildo Gomes Nogueira de 61 anos que por tantos anos deu a vida ao personagem chamado Batoré ele que faleceu nessa segunda-feira na cidade de São Paulo em decorrência de um câncer o artista estava internado na unidade de pronto atendimento UPA de Pirituba que foi quem deu a informação da morte nascido na Serra Talhada, no Pernambuco, Ivanildo se mudou, ainda criança, para São Paulo e chegou a jogar bola nas categorias de base de alguns clubes paulistas no entanto, foi no humor que Ivanildo Gomes Nogueira descobriu sua verdadeira vocação o artista fez suas primeiras aparições na televisão, no show de Calouros, no programa do Silvio Santos na década de 80 depois disso, o personagem Batoré se tornou um dos mais famosos do programa A Praça é Nossa, durante a década de 90 após uma briga com o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, que acabou tornando pública Batoré passou alguns anos afastado da televisão mas deu a volta por cima, ao ser contratado pela TV Globo em 2016 para viver o delegado Queiroz na novela Velho Chico olha aí galerinha, mais uma perda lamentável para o humor o nosso famoso Batoré acaba de perder a vida em São Paulo eu vou ficando por aqui, mais informações a qualquer momento não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações sou o Washington Esbo, espero vocês na próxima conexão tchau, tchau